No Brasil é quase um pecado ser considerado um escritor de entretenimento. Não é suficiente entreter o leitor? Ou será que a gente deve ter a ambição de torturá-lo um pouquinho? O que é literatura de entretenimento? Olha, é uma pergunta curiosa, sim. Inclusive, eu me assustei um pouco com essa pergunta no começo das nossas conversas todas. E depois parei para pensar qual é a literatura que não entretém, né? Eu acho que um dos grandes motivos de uma pessoa abrir um livro também é se entreter, se afastar da sua vida cotidiana e entrar num outro espaço de tempo. É claro que quando você lê um romance, outras coisas vão entrando junto e a gente aprende, a gente descobre. Mas eu acho que toda literatura é também de entretenimento. Gostaria de pensar que os meus livros não apenas entreten, mas que eventualmente ensinam alguma coisa ou abrem portas de sentimento para o leitor e levam o leitor a ter, sei lá, insights sobre alguma coisa, sobre experiências e aprender coisas. Assim como alguns romances, quando a gente tem que construir todo um contexto histórico, também informam para o leitor, né? Quando eu escrevi A Casa das Sete Mulheres, e até hoje recebo muito retorno desse romance, as pessoas todas sempre falam que não sabiam nada da Revolução Farroupilha e foram descobrir através do romance. Eu mesma tive uma experiência nesse sentido, embora seja gaúcha, cresci falando sobre a Revolução Farroupilha na escola e toda semana do 20 de setembro, todo mundo tinha que botar seu vestido de prenda e para a escola essa história toda a vida inteira. Só fui realmente me dar conta, assim, da carga emocional de tudo isso e sentimental ao ler um romance do Tabajara Ruas que se chama Os Varões Assinalados. E foi por causa desse romance que eu acabei escrevendo A Casa das Sete Mulheres. Você acha que o termo literatura de entretenimento é inadequado? Eu não sei se ele é inadequado. Eu acho que ele gera uma certa pequenez de raciocínio, né? Toda vez que a gente dá uma pecha para alguma coisa, as pessoas acabam aceitando isso e não desdobrando as possibilidades dessa coisa, né? Então, toda vez que a gente diz que um livro é de entretenimento, ou é de literatura feminina, ou até, por exemplo, as pessoas... Ah, romance histórico também é uma coisa que incomoda muito, o autor, tal. Já fui taxar de todas essas coisas, né? Então, a gente se sente um pouco reduzido, né? Quando a literatura, na verdade, o que quer é ampliar, é abrir olhares, espaços, é se desdobrar. Então, todo nome gera um rótulo, né? Que pecha que vem junto com essa... com a palavra entretenimento? Ah, é um pouco, assim... É como se você tiver... Primeiro que eu acho que gera uma coisa do livro ser pensado para isso, né? E eu acho que... Eu vou falar de uma experiência pessoal, cada um escreve seus romances por seus motivos altamente impalpáveis e pessoais, né? Mas eu, quando escrevo um romance, em primeiro lugar, escrevo para mim mesma, né? É por causa disso que eu escrevo. Eu acho muito difícil quando as pessoas falam assim... Ah, ninguém consegue fazer um best-seller, que também é outra coisa que todo mundo quer ter, mas ninguém quer dizer que tem, né? Então, eu acho que eu escrevo para fazer, para passar por uma aventura, para distorcer a realidade. Eu acho que o grande poder da literatura, para mim, enquanto leitor ou quando eu estou escrevendo um livro, é essa capacidade de desdobrar a realidade, né? Você pode usar ela a seu favor ou simplesmente destruir ela e criar uma coisa nova. Um dos poemas que eu mais gosto, da Vissuawa Chimborska, Nobel Polonesa, se chama Alegria da Escrita. E é sobre o poder que o escritor tem quando está escrevendo alguma coisa, né? Para tudo na mão do escritor, ela é uma espécie de Deus. Então, eu escrevo por isso. E dizer que você está fazendo literatura de entretenimento, apequena um pouco essa aventura toda, que se desdobra tanto enquanto a gente passa, às vezes, anos, né? Em cima de uma história. Então, eu não gosto desse nome, porque parece que você está pensando naquilo, quando, na verdade, o que importa é a viagem, não onde a gente chega, né? Pelo menos para mim. Você está entre um quadro do Shakespeare e outro do Frankenstein, da Mary Shelley, que são dois escritores que fizeram muito sucesso comercial e depois viraram clássicos. Uma obra feita para entretenimento pode virar clássico? Eu acho que acaba até virando, eventualmente, né? Muitas vezes... O Érico Veríssimo, um escritor que, segundo a minha agente literária, Lúcia Riff, querida, maravilhosa pessoa, sofreu muito durante a vida com as críticas negativas, assim, ele também era muito elogiado, mas também tomava umas boas rasteiras. E hoje em dia, O Tempo e o Vento é um dos livros seminais da literatura brasileira, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que o escritor tem que aprender a lidar. E a melhor forma de lidar é ignorando, entendeu? Você vai fazendo com que você está feliz. Para começar, você quer ser escritora porque está afim mesmo, né? Porque não é fácil, a gente sofre, ganha mal, né? É criticado, elogiado também, mas... É que nem aquele romance que eu acho lindo, do Somerset Mogan, que é outro escritor que também ganhou uma puta grana durante a vida e sempre está achado de... E hoje é esquecido, que é o destino de um homem, né? E ele fala, bom, a única coisa que o escritor realmente sofre muito, mas, assim, ele vai lá e resolve todos os problemas dele na literatura. Então, é isso, por isso que a gente escreve. Eu não realmente, assim, eu sou muito quieta, sabe? Eu fico aqui na casa, escrevendo, cuidando dos meus filhos, fazendo tricô, nadando e não fico, assim, pensando muito sobre essas questões. Você acha que o escritor de literatura de entretenimento tem que ser um grande sedutor para segurar o leitor desde a primeira página até a última? Eu acho que todo autor tem que ser um grande sedutor, né? O livro, você está sempre tentando levar o seu leitor na corda bamba ali. Isso é fundamental para que um leitor acompanhe uma história. Sim, tem que ser um grande sedutor. A gente tem a vantagem de contar com todo o universo psicológico do personagem, né? Eu acho que quando você está trabalhando um roteiro é ainda mais difícil, porque você tem menos elementos. Mas o que é escrever um livro se não seduzir alguém a entrar na sua história, no seu mundo, né? Na sua proposta? Eu não acho que um livro tenha que ser crível, assim, no sentido real. Mas uma história tem que se sustentar, né? Você tem que criar uma realidade crível para o leitor, por mais irreal que ela seja. E isso é seduzir, é fazer com que uma pessoa, que o leitor acredite que o céu pode ser vermelho e que os rios podem correr no sentido contrário. Se você conseguir fazer isso, você está seduzindo o seu leitor. E é isso que você tem que fazer sempre, né? Existe um leitor típico de uma literatura de entretenimento? Ou não? Não sei. Assim, uma idade típica, se é mais jovem, mais velho? Eu acho que o leitor que lê pouco é o leitor mais típico da literatura de entretenimento, né? Porque ele vê... Geralmente a literatura de entretenimento é bem divulgada, né? Então é o cara que está ali pegando a propaganda do que está rolando mais na boca do povo, assim. É a gente que vai comprar o que está na lista dos mais vendidos. Sempre, né? E nem... E vai... Você entra nas livrarias hoje também, com raras exceções, assim, de boas livrarias. Mas, assim, os caras também vendem sempre a mesma coisa. Não conseguem fazer as pessoas verem, conhecerem outras coisas, se desdobrarem enquanto leitores, né? Mas eu acho que o leitor... Sei lá, eu não fiz doutorado em literatura de entretenimento. Você falou em lista. Por que a gente não entra mais na lista? Antigamente os brasileiros entravam mais, né? Eu acho que, assim, teve uma grande... O Harry Potter foi um divisor de águas, assim, dessa coisa de chegar a essas grandes séries, esses livros que vão se desdobrando e tal, que... Não sei, assim, mas... Eu também acho que é a culpa das editoras. Pô, elas também têm que trabalhar a gente. Não adianta só trabalhar esses caras aí, né? Eles vão lá e pagam 10 milhões pelos direitos de dólares pra vender o livro e daí investem no cara que eles pagaram 10 milhões de dólares. Daqui a pouco a gente é um produto como qualquer outro. Se não for visto, não vai ser comprado. Mas os fenômenos acontecem, né? As pessoas superam essas dificuldades e, de repente, estouram, assim, de maneira inesperada. O escritor de sucesso comercial é aceia pelo sucesso de crítica? Eu acho que sim, né? A gente sempre é aceia pelo que não tem. Assim como eu tenho certeza que quem tem sucesso de crítica e não tá conseguindo pagar o seu aluguel deve ansiar pelo sucesso comercial. Machado de Assis ou Paulo Coelho? Machado de Assis. Eu adoro Machado de Assis. Mas já detestei quando era adolescente. E você preferia ser um ou outro? Você preferia ter o sucesso de crítica do Machado ou o sucesso de público do Paulo? Eu não queria ter vivido na época que o Machado de Assis viveu, né? Então, se eu tivesse que... Eu preferia viver hoje, que eu pelo menos conheço as nossas qualidades e os defeitos da vida moderna. Então, pra não me meter numa fria existencial, eu preferia ser o Paulo Coelho. Será que no Brasil falta uma espécie de LPB, Literatura Popular Brasileira, que consiga agradar gregos e troianos, crítica e público? Será que ela não existe? Só que as pessoas não estão lendo ela? A gente tem tantos autores, tantos livros. Recentemente trabalhei com o Tempo e o V... Bom, tudo bem, é um livro que já tem tantos anos, mas tá aí, é um livro importante, famoso, lindo. Eu acho que as coisas estão aí, que as pessoas talvez não estejam olhando para os lugares certos também, ou sempre olhem todo mundo para o mesmo lugar. Talvez seja isso. Mas eu, de qualquer maneira, realmente, assim, não penso tanto sobre isso. O processo de escrever um romance, ele é tão pessoal, mas tão pessoal e tão até impalpável que eu duvido que um autor, a não ser que ele realmente encontre um nicho e vá trabalhando nele sempre, saiba o que vai acontecer com o seu livro quando ele vai para a rua, né? Às vezes você tem boas surpresas e às vezes péssimas. Ah, quase sempre péssimas, pensando em... Bom, vamos tentar pensar que não, né? Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. E aí Obrigado.